Donô, mandô, separa meu meia dois pra hoje lá Todos criados o macaco vai puxar Bota a Glock e os AR pra cantar Se vier mandado você vai tomar Os criativos já na hora Esse, 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 esse é o dois P do DT Vamos botar esses alemão pra ralar O mano convocou a tropa pra avançar E botar o MJ Porque se eles tentarem deixar os menores trocar O meu tempo se laxa de pente Se tu vem vai escutar Tem G3 e tem AK Por isso que eles vem dar pra gente Porque se eles tentarem Sabem que vai tomar E os menores trocar pele é pele Se tu vem vai escutar Tem G3 e tem AK Por isso que eles vem dar pra gente Tem G3 e tem AK 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 Tomou, mandou, separa meu meia dois pra hoje lá Todos criados o macaco vai puxar Bota G3 e tem AK Bota G4 e usa R pra cantar Se vier mandado você vai tomar Os criativos já na hora Esse, 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 esse é o dois pé do D&D Vamos botar esses alemão pra ralar O mano convocou a tropa pra avançar E botar o MJ Porque se eles tentar Desip, desip, desiu, 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 desu, desiu, 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 desiu NãoSA Vamos botar esses alemão pra rочки O que é isso?